A maior vingança de um vilão é ser mais lembrado que o mocinho. Nós hoje vivemos numa época de valitude geral. Ele vai ter que saber quem você é. Experimenta abrir essa boca e você vai se arrepender de ter nascido. Vai ser outro crime perfeito. Eu juro que eles não vão me pegar. Eu vou acabar com você. Vou mostrar minhas garras para a terra. Eu vou te mandar para o inferno. Eu sou bom. Eu sou muito, muito bom. Mas quando eu sou mal, eu sou muito melhor. Nossos vilões. Personagens que amamos odiar.